Eu não tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Mais um, me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueças Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Mas com palavras não sei dizer O meu amor por você